Nós estamos muito felizes, uma matéria que nós não cobríamos, na verdade, uma modalidade que nós não cobríamos há muito tempo, o hipismo. E Alagoas foi sede de mais uma etapa do Campeonato Norte e Nordeste de Hipismo. Veja! Aproximadamente 130 atletas participaram aqui no Parque da Pecuária da terceira etapa do Circuito Norte e Nordeste de Hipismo. E as suas famílias ficaram na torcida para saber o resultado dos atletas e ver todos os movimentos que eles faziam dentro da arena. Os melhores cavaleiros do Norte e Nordeste marcaram presença na etapa de Alagoas e fizeram bonito na arena do Parque da Pecuária. Pedro Dássio, de apenas 9 anos, é do Ceará e ficou em primeiro lugar na categoria 60 centímetros. Foi muito legal, eu ganhei graças aos meus amigos, o meu instrutor que me ajudou, pediu para eu fazer curvas abertas e longas para os outros obstáculos. A alagoana Júlia Beatriz conquistou o segundo lugar na categoria 60 centímetros e demonstrou a força feminina no hipismo. Ela competiu com a égua Chayene Ri. Estou muito contente, foi uma experiência incrível, porque foi resultado dos meus treinos diários com a minha égua. O meu treinador tem um programa semanal que a gente mantém todos os dias, a gente faz o programa dele, estabelece metas em todos os treinos para serem realizados. Na categoria aspirante 90 centímetros, o Tiago Lima é um dos alagoanos de destaque. Ele competiu com o cavalo King of Day e foi vice-campeão geral. Nas competições, a gente sempre busca ter bons resultados, mas a gente também sempre aprende a ganhar, a gente sempre aprende a perder. O pai do atleta, Tiago Lima, ficou muito feliz com o resultado obtido pelo filho. Tiago é um menino que faz de segunda a sexta, vem e treina com muita vontade, com muito afinco, incorporado todo dia. O pernambucano Henrique Teófilo levou o quinto lugar na categoria 60 centímetros com a égua Nicole e diz ter gostado muito da competição. E minha experiência com a competição foi ótima. Minha éguinha sensacional, me ajudou muito na competição. E agora eu vou treinar para conseguir obter resultados melhores, subir mais no pódio e na próxima vez garantir medalha de primeiro lugar. A organização fala sobre como planejou esta etapa da competição em Maceió. Nós formamos uma grande equipe, onde todos trabalharam com muita afinco para ter esse sucesso que estamos tendo aqui. O objetivo era cumprir mais uma das etapas do Norte e Nordeste. Muitos atletas nossos estão no ranking, tem cerca de oito a nove categorias. A competição foi da escolinha a um metro e trinta. Parabéns a todos que fazem a Federação Alagoa de Pismo. De fato, um evento brilhante, muito bem organizado, muito bem representado e com várias conquistas de Alagoa. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. O MJ. Seu lugar é aqui. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E Arte Cores. Impressão digital. O MJ. O MJ. O MJ. O MJ. Legenda Adriana Zanotto